E vem comigo porque hoje tem o babado tá comendo solto em A Fazenda 13 Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora Pega a pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 e da internet pra você Pois muito que bem, vem comigo que eu vou te contar os últimos acontecimentos de A Fazenda 13 E a gente já começa com o que? Com nojeira Pois é, a gente sabe que o que? Que dinheiro não é o forte de quem fica confinado nos reality shows da vida E na Fazenda 13 não é diferente A Milady reclamou de fedor, do fedor que tava de uma bucha que tava rolando por ali na louça, na pia E aí o Bill disse que pegaram a bucha do banheiro pra lavar a louça Aí o Bill disse, é porque lavaram a bunda com ela e pegaram quando ela acabou, no caso a esponja Sabia né? Chegou hoje a sair, foram lá no banheiro e pegaram bucha pra lavar vasilha Gente, que nojo Bom, olha só, o Rico e a Solange tiveram uma conversa pra lá de importante Sobre a formação de roça que vai acontecer daqui a pouco, tá? O Rico disse pra ela que dependendo do que for o poder do Lampião Ele vai ter que puxar ela ao invés do MC Gui O Rico encontrou a Solange, isso tudo aconteceu ali na área externa da casa E os dois estavam conversando sobre essa formação de quinta roça, né? Essa roça de quinta A quinta roça Que vai acontecer hoje E o Rico acha que vai ser o mais votado da casa Ele disse que tá com medo que a Aline também vá pra Berlinda junto com ele Eu tô com medo de sentar no banquinho com ela, no caso com a Aline Porque a gente tem a mesma torcida, entendeu? A ideia é, ou o MC Gui salva o Tiago e o Tiago me salva Ou o MC Gui me salva e eu salvo o Tiago A ideia é salvar a Tati A Tati salva o Erasmo e o Erasmo salva a Aline, disse a Solange O Rico respirou aliviado e disse Nossa, que bom Eu ia salvar a Aline porque achei que o Erasmo ia salvar a Tati Mas essa volta não dá Aí a Aline salva a Valentina, disse ela E aí o Rico falou Perfeito, porque eu tô com muito medo de sentar no banquinho com a Aline E fica mais difícil de eu ficar, entendeu? A votação aqui é Quem você quer que fique? Eu e a Aline somos amigos Porque mesmo se o MC Gui pegar um poder, né? Que ele consiga me botar alguém Ele não bota você, né? Perguntou ele, né? Pra Solange E aí a Solange disse Não, não, não tem como Eu abri mão do poder pra dar pra ele O Tiago pediu pra ele não me prejudicar E eu já salvei ele duas vezes Então ele tem que fazer uma troca, né? Aí depois o Rico ainda admitiu pra Dai Que os dias que, né? Foram após a formação da segunda roça Foram os mais difíceis pra ele Ele que foi o mais votado pela casa E só foi salvo da roça por causa do poder do Dampião Que deu a vantagem dele, né? De transferir todos os votos que recebeu pra outro participante E acabou voltando ainda como o próprio fazendeiro Pois muito que bem Ele contou o quanto foi difícil A gente se vê tão sozinho aqui Por mais que a gente tenha uns aos outros Os piores dias da minha vida foram na segunda roça Tava todo mundo meio que virando as costas pra mim Eu ainda lembro na casinha da árvore Quando todo mundo virou as costas pra mim Depois que eu tomei punição Eu comecei a chorar e falei Eu não vou aguentar Como eu ia ficar aqui se ninguém olhar pra mim Ou ficar comigo? Aí a Dai perguntou pra ele Tu não ia aguentar? E o Rico negou Aí ele disse o seguinte Foi aí quando você pegou na minha mão e falou Que se dane E aí ele disse o quanto As meninas foram importantes Pra permanência dele dentro da casa Bom, ele também revelou pra Dai e pra Aline Que será o quem vai ser a pessoa Que vai receber um dos poderes da chama do Tiago Que venceu a prova de fogo, né? O Tiago falou que vai dar o poder pro MC Gui E em troca ele não pode ferrar a Solange Assim, ela me disse O poder não é você estar imune Já veio muito Teve semana passada Disse o Rico Ah, mas a Adriane fala que vai ser algo inédito Disse a Dai Amiga, mas tem que se parar pra pensar Tudo na fazenda é inédito Mas eu acho que é isso Ou pode mudar a pessoa da roça Ou por outra pessoa Disse o Rico Mas na minha indicação Ninguém pode mexer Disse a Dai, né? Falando como fazendeira Você tá certa É absoluta, né? No caso, se ela tem certeza absoluta Sobre a indicação dela Que ela vai mandar o Bill, né? Então a Aline questiona ela Se ela tem certeza disso A Dai confirmou Gente, se ele volta Ele vai passar por cima de Ti Disse a Aline Então a Aline questiona mais uma vez A Dai se ela vai botar o Bill Ela confirma Disse que vai E aí a Dai disse Que se ele voltar Vai passar por cima dela E aí ela disse Não importa Ele me botou duas vezes na roça Eu vou fazer o que? Ela disse Babado, né? Bom, falando na Dai Vocês acompanharam Durante todo o dia de hoje A relação das duas Que tava meio estremecida Desde a última noite, né? Pois muito que bem Quem ama este ship Pode ficar tranquilo A união segue intacta Na área externa O Rico e a Aline Tavam conversando Inclusive sobre as prioridades E o Rico disse Minha prioridade é você Dai e Valentina E só Aí a Aline disse Eu só vou largar vocês Quando eu for embora daqui Ai, que fofas Depois as duas ainda Tavam reconciliadas E tão reconciliadas Que estavam andando Abraçadas Por toda a casa Fofo demais Mas essa fofura Termina hoje a noite, tá? Porque o pau vai torar E você sabe que amanhã Oito e meia da manhã Eu tô aqui pra te contar Todos os detalhes E é claro As tretas da madrugada Você me conhece Eu sou Junogueira E eu junto tudo Que tá nas redes sociais Tudo que acontece em A Fazenda Coloco em ordem cronológica E te conto Tintim por Tintim Em 10, 15 minutos Meu anjo Você fica sabendo Tudo que precisa Então deixa pra mim Porque é babado, tá? Se inscreva E ative as notificações Que daí pronto Você não perde Mais nenhum lance Pois muito que bem Só que se você acha Que os babados Param por aí É claro que não Olha só E minha gente A Ludmila Pistolo Isso porque saiu recentemente Aí os indicados Do prêmio Multishow E na categoria cantora Ela não foi incluída Tá? A Anitta Marília Mendonça A Isa A Luísa Sonza Então tem algumas pessoas Que foram indicadas Mas a Ludmila Não tá entre essas pessoas E ela se manifestou No Twitter Pistolada com isso Sou a primeira cantora negra Da América Latina Comulhar um bilhão De streamings No Spotify Hoje são mais de 1.5 bilhões De plays Nas plataformas Meus clipes Tem mais de 2,5 bilhões De views Rainha da favela Ficou meses Entre as músicas Mais tocadas São os números Que falam Só esse ano Lancei Numanice ao vivo Projeto que impactou A cultura brasileira E revolucionou O mercado do pagode De um jeito Jamais visto Por ser uma mulher Frente do projeto O projeto que garantiu O vídeo musical Solo Mais visto De 2021 Por uma cantora Pop brasileira Deixa de onda Pra te machucar Gato Siamês AP1001 Lud Session Então nem se fala Tá na boca do povo Desde quando ganhei A primeira vez E impactei Todo o sistema Por ser a primeira Cantora negra A ser indicada A vencer essa categoria Em 26 anos de prêmio Uma representante Das minorias Uma cantora negra Bissexual Funkeira Periférica Nunca mais foi indicada Na categoria cantora do ano Infelizmente Essa é a forma Que o sistema te boicota Mesmo eu sendo indicada Em outras categorias Da premiação É nítida A falta de reconhecimento E entendimento Das poucas Premiações Que temos aqui no Brasil Assim como eu Vários artistas De vários segmentos E bandeiras Que mereciam ser indicados Ou serem reconhecidos Da mesma forma Que entregam conteúdos Para seus públicos E estão na mesma situação Por isso Venho por meio Deste tweet Avisar a todos E ao Multishow E marcou a dona Multishow Que não me apresentarei mais No prêmio este ano Obrigada pelo convite Mas onde não sou bem-vinda Prefiro não estar Só por educação Boa festa A todos E minha gente Jojo Toddynho Vencedora de A Fazenda 12 Assumiu que traiu O ex-namorado dela Márcio Felipe Durante a viagem dela A Paris Na França Que aconteceu no início Desse mês E que inclusive Viralizou nas redes sociais No seu perfil Ela falou sobre o fim Do relacionamento De dois meses Com o Márcio E disse que teve Sim traição Só que foi da parte dela E não dele Ela disse que vacilou E que a viagem Para Paris Rendeu Quem vacilou Fui eu É gente Paris rendeu Muita história A vida que segue Fazer o que É isso Na semana passada Ela quando comunicou O fim do relacionamento Com ele A Jojo Disse que não tinha certeza Se ele ainda gostaria De manter o contato Com ela E depois Ela ainda afirmou Que ele é uma pessoa Legal e bacana E disse que Piranha não está Mais aposentada E tá mais do que Um Babado né Bom O relacionamento Recém terminou Tá Mas o Márcio Felipe Já fez a fila andar O Uol mostrou hoje Que ele tá vivendo Um affair Com a ex-participante De A Fazenda 13 Lisiane Gutierrez Os dois Estão aproveitando Uma viagem Em Búzios No litoral Do Rio de Janeiro Babado né Bom Antes de se envolver Com a ex Da Jojo A Lisiane Ela ficou também Com a ex-BBB Antonella Que participou lá Da Ilha Record Mas a relação Das duas Não evoluiu Tenso né Bom Eu vou dar de olho Em tudo que tá acontecendo Então eu te vejo No próximo vídeo Pra contar todos os detalhes E muito mais Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto